Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te via? Resolvi te visitar no seu sonho Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vi que a sua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Eu vi que eu reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Oi, tudo bem? Tudo bem? Há quanto tempo eu não te via? Resolvi te visitar O seu sonho Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vem que a sua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom E um sorriso lindo que só você tem Vem, eu reparei tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Hoje eu reparei no seu batom Vem que a sua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom E um sorriso lindo que só você tem Vem, eu reparei tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Eu já te perdi uma vez Eu não posso te perder de novo Eu nem sonho Eu nem sonho Por que você está chorando? Eu só estou feliz em te ver. E a noite está tão bonita. Sinto que estou num mundo errado. Porque eu não pertenço a um mundo onde não ficamos juntos. Há universos paralelos onde isso não aconteceu. Onde eu estava com você e você comigo. E qualquer que seja esse universo, é lá que o meu coração vive. Eu queria tanto voltar àquele sonho que eu tive outro dia. Eu tentei de verdade voltar a dormir.